E aí galera, beleza? O Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, mano, pro vídeo de hoje eu vou ler as historinhas que vocês deixaram lá na aba Comunidade, que eu pedi pra vocês deixarem aí. Minha Nossa Senhora, vocês deixaram histórias pra caraca! Foi tipo quase 300 histórias, mano, então não tinha como colocar todas aqui no vídeo. Mas eu dei uma olhada, as que eu achei mais engraçada, a gente reagiu, sim, a gente. Eu fiz esse vídeo em collab com o Zach, ele tem canal também, passa lá depois, Esse conteúdo dele é muito bom, maneiro pra caralho. Então fique com as suas histórias aí, seus doentes. Beleza, roda aí, roda aí, roda aí. Sério, mas vocês são doentes, mano. De boa. Eu mantenho essas armas carregadas, meu amor. Opa. E aí? E aí? Já tá gravando, mano. Pô, mano. E aí, tá pronto pra ler as historinhas, mano? Tô, tô, tô. Bom, então galera, eu tô aqui pra ler as histórias de vocês. Então vamos começar, acho. Vamos começar pelo que pegou mais feed, né? Né? Exatamente. Galera, a galera curte o estupro. Curte. Eu estava em plena puberdade. Quando fui... Continua. Quando fui estuprado, literalmente, por duas garotas na hora da merenda. Na hora da merenda, né, mano? Pois é, mano, eu fiquei assustado. Era muito criança ainda, não conhecendo essa parte da vida. Ah, abre parênteses, sexual, fecha parênteses. Mas fiquei surpreso em saber que eu era tão gostoso ao ponto de ser estudiado. Ah, esse moleque é doente. Caralho, mano, como assim tu foi estuprado? Não, foi, mano, foi. Eu não gosto de falar sobre isso, cara. Foi parte da minha vida que eu quero esquecer, né? Como é que foi a sensação, velho? Ah, mano, eu fiquei com medo, velho. As meninas espregando a mão em mim, mano. Não, eu fiquei com medo, na moral. É do iSpiderTM. Pois é. Bom, deixa eu posto o Leo. Bom, faz uns meses, mas quando eu fui para um parque de diversão mais conhecido como... Como é que fala isso aqui? Hopi Harry? Eu estava com diarreia um dia antes de ir. Esse cara é muito bom. Mas no dia seguinte já tinha andado uma passada. Daí quando eu cheguei no parque... Eu fui peidar e achei que era só um peido. Só que... Aí veio a merda. Fiquei cagado. Para de rir, velho. Para de rir. E meus pais e irmãos não queriam me esperar para ir no banheiro. Porque todos já tinham ido. E eu ia perder a fila dos brinquedos. Daí fui cagado. Essa é a minha história. Fiquei cagado quase o dia inteiro. Só isso mesmo. Não. Não, que espécie de pais desnaturados não deixa o filho ir no banheiro, cara. Pô, ele falou, mano. Ele falou, ô, eu tô cagado aqui, pô. Akira. Akira. Eu tinha em 5 ou 6 anos. Eu, muito imaturo, não sabia da gravidade das coisas. Um dia na escola, eu tava com meus coleguinhas brincando de acidente. No caso, meu amigo era vítima e eu o salva-vidas. KKKKK. Daí ele fingiu que tava desacordado e eu, como um salva-vidas, não pensei duas vezes. Meti uma respiração boca a boca. Pois é, perdi o bebê com o menino, KKKKK. Acabou que ele contou pros pais e eles foram na escola tirar a satisfação comigo perguntando por que fiz aquilo. E eu, todo inocente, disse que foi sem pensar, ué. Eu era uma criança, caralho. Óbvio que não ia fazer por maldade. Cara, doentasse, mano. Meteu a boca no... Ele salvou, mano. A Kira é um herói, cara. Pois é, a Kira, um beijo aí pra você. A Kira, um abraço, cara. Eu era jovem. Quando me mostrava na lista e eu não tava lá. O dia em que eu me peguei com alguém no banheiro feminino. Então, isso aconteceu esse ano e, tipo, eu tava me pegando com um gurida e ele disse que queria conversar comigo no recreio. Mas ele queria conversar nos corredores do terceiro andar. Porque é mais calmo, mas é proibido ficar nos corredores do terceiro andar. Mas a gente ficou ali. Então, ele meio que se declarou pra mim. E até ali de boas, né. Mas depois a gente ouviu um barulho e, por algum motivo, a gente entrou no banheiro feminino. No banheiro feminino, sendo que eu sou uma guria e ele um guri. Daí, por algum motivo, tinha uma cadeira no banheiro. Ele se sentou na cadeira. E meio que ele disse pra mim sentar na frente. De frente pra ele. Ah, tá. Só que no colo dele. Tipo, eu fui, né. Não ia perder essa chance. Tipo, a gente ficou se pegando lá no banheiro até bater o sinal. K, 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 K. Não, vou contar o resto porque, né. Melhor não. Meu Deus, mano. Meu Deus. O cara se come no banheiro, mano. Na escola, velho. Na escola. Na escola, na hora do intervalo. Vai tomar no colo. Não tem essa inscrição doente, velho. Não, mano. A gente não viu nada. Tá bom. Saulo FG. Mano, uma vez, numa festa de Halloween, uns amigos meus tiveram a ideia de ficar pegando na bunda das meninas. Beleza, né. Principalmente as de saia, que estavam ali com todo mundo espremido. Com minha cabeça inteligente, decidi não ir. Mas aí, minha outra cabeça decidiu pensar. E aí eu fui. Mano, éramos uns cinco. E um deles quis ir além. Ele meteu a mão dentro da calcinha da menina. Nossa, que... Vocês são doentes, cara. Meu Deus do céu, cara. Vocês vão ser presos, mano. No mínimo, vocês vão ser presos, cara. Depois desse vídeo aqui, mano. E aí, ela viu quem era. Esse moleque era muito louco com as ideias. Desde aquele dia, nunca mais ouvi. E acho que tá com um castigão. Boa, boa. Nossa, mano. Tia Maçã. A noite que cheguei em casa bêbada e apanhei um monte. Então, foi uma noite muito longa. Então, irei falar resumidamente. Há um tempinho atrás, tipo, duas semanas atrás. Me chamaram pra beber e eu fui, né. Bebi um monte e depois eu fiquei bêbado. Nossa, sério? Aconteceu. Aconteceu de eu ficar a noite inteira agarrada em uma ex-crush. Em um ex-crush. Crush. Eu não gosto dessa palavra. Nenhuma. Uma menina me levou pro meio do mar. Ainda abusou de mim. Eu entendo. Eu entendo. Mano, como assim, tá muito pouco detalhado, velho. Né? Deu nada, a mina levou pro meio do mato. Ainda abusou de mim. E na hora de ir embora, com umas meia-noite, foram três meninos pra conseguirem me levar embora. Eu não tava querendo ir. E o fim ainda apanhou um monte da minha mãe. Que vida corrida, né, mano? É, você vê, mano. Tipo, do nada ela tá bebendo, daí alguém... Mano, ainda bem que os caras não abusaram dela, né, velho? Vai tomando. Vai que ela não sabe, ela tava bêbada. Algodão doce. Um belo dia, não tão belo assim, eu estava na escola. Era aula de educação física, então eu tava com ódio no coração, porque eu odeio educação física. Desculpa aos que gostam. Nesse dia, o professor havia faltado, e o outro professor substituiu. E quem não quisesse fazer, não tinha problema. E claro, não fiz. Então eu e minha amiga ficamos conversando, mas a gente sempre tem que trocar de roupa quando tem educação física. Então eu e minha amiga fomos no banheiro, fomos às primeiras, e como não tinha ninguém, ela ficou igual uma retardada fazendo palhaçada. E eu me mijei. Simples, velho. É a expressão. Não, se mijou literalmente, cara. Eu já tinha trocado a calça de educação física pela calça jeans do uniforme normal. Então eu tinha que trocar novamente, ela não parava de rir da minha cara. E eu, como sou retardado, estava rindo junto e me mijando ainda mais. Nós decidimos que se algum inspetor perguntasse porque eu estava com a calça de educação física, eu ia falar que esqueci a jeans. Mas por sorte, acho que ninguém percebeu. Até hoje ela me lembra dessa história e fica rindo de mim. Mas o pior de tudo foi ter que chegar em casa e falar pra minha mãe porque eu estava com a calça toda molhada. Mano, um dia eu estava dormindo bem de boa na minha cama e então eu senti o meu gato subir em cima de mim. Tranquilo, é o meu gato. Passou um tempo que eu comecei a sentir um negócio líquido em mim e gosmento. Queirava ruim demais. Eu estava muito sonolenta. Ela fez um negócio aqui. Muito mesmo, passei a mão em cima. Mano do céu, aí... Nossa, ela bateu a cara no teclado. Eu acordei na hora assustada. Tipo, que porra é essa, cara? Era o vômito dele. Eu tinha vomitado na minha frente. Ai, que nojo, mano. Que nojo, velho. Soltei história com vômito, mijo, merda. Foi quando eu escutei uns barulhos vindo do quarto. Ah, foda-se. Eu estou com medo, mano. Como sou retardado, pensei. Vou abrir. E quando abriu a porta, a vó dele estava transando com o vizinho. Eu passei, velho. Meu Deus, mano. Não faz sentido. Tanto faz. Quando menor, eu caguei nas calças no colégio enquanto corria pra ir no banheiro. Eu tinha uns 6 e 7 anos. E lembro que a tia da cantina me deu um banho no banheiro do colégio. Quando ela me deu o banho, eu achei que ela estava muito brava, já que ela ficava resmungando. Daí teve a segunda vez que eu me caguei. No outro dia, quando eu fui pro colégio... Se a galera se caga toda hora, mano. Que porra é essa? Daí teve a segunda vez que eu me caguei. No outro dia, quando eu fui pro colégio, depois da cagada, não vi ela lá. Passei anos achando que ela se demitiu por causa do meu cu. Acredito que esse moleque escreveu isso, mano. Bom, mas eu acho que no mais era isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece do like aí, mano. Não esquece de compartilhar, de se inscrever. E também passa lá no canal do Zeque, mano. Porque o carinha é foda, mano. Então é isso. Valeu, falou. Até mais, até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.